Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, estamos aqui pra mais um vídeo de Pokémon Brilliant Diamond, eu tô bem animado pra tá jogando esse jogo aqui, e estamos aqui no segundo episódio da nossa saga, se você não assistiu primeiro, para tudo e assiste pra você entender o que aconteceu até aqui na história, beleza? Pra quem assistiu, não esquece, deixa o seu like aqui nesse vídeo e compartilha nas suas redes sociais, se você ainda não é inscrito do canal, eu te convido a descer da tela e clicar no botão inscrever-se, clica também no sininho pra poder ativar as notificações, pra você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Beleza? Então, vambora, sem enrolação, a Dawn já foi lá pra fora, ela falou que... é o pai dela aqui, ela falou que ela vai nos ensinar algumas coisinhas, hum... Ah, olha só, ela falou que o Professor Hoon, ele meio que deu uma adaptada na Pokédex de canto, que foi inventada pelo Professor Carvalho, e ele adaptou pra região de Sinô, ele deu uma melhorada pra região de Sinô. Galera, eu não vou focar muito aqui em exploração e level up de Pokémon, provavelmente eu vou estar cortando muitas dessas partes, ela vai aqui fazer um pequeno tutorial, beleza? Vai me mostrar o que é o centro de Pokémon, eu já sei o que é essa porcaria toda, mas deve me mostrar o Marte também, tá bem aí? Então, eu não vou ficar muito preso à evolução de Pokémon, à exploração de lugar, isso eu vou estar fazendo em live, isso eu vou estar fazendo em off, eu devo par alguns Pokémons em off, porque já me falaram, já li em alguns lugares, em alguns grupos do Facebook, que esse jogo aqui tá com treinadores, alguns treinadores, líderes de ginásio, elite dos quatro, eles estão desafiadores, estão com set competitivos. E se isso for verdade mesmo, isso vai exigir um nível, um grau de sabedoria a mais pra mim, então eu vou ter que me empenhar um pouco mais. Beleza? Eu vou fazer, obviamente, pequenas explorações, conhecer uma pessoa aqui, outra ali, né, pra ver o que eu consigo lembrar do jogo antigo ou não, mas tirando, né, no máximo, vai ser, vão ser poucas, pouquíssimas coisas. Aqui ele tá falando, beleza, do centro Pokémon, que os Pokémons crescem, um bom treinador é aquele que toma cuidado pra não deixar o HP do seu Pokémon zerar. Tem uma rota aqui embaixo, mas eu não vou pegar essa rota, até porque a Down subiu, ela pegou a rota de cima. Então, a gente vai seguir pra lá. Quem é você? Ah, você é o Master PA. Tá, não entendi. Ah, o Juan voltou. Meu filho... Ah, esse daqui é a casa da Down. Essa daqui é a casa da Down. Ela é irmã da Down e esse daqui é o avô da Down. E aqui é a cama das meninas. Só tem um quarto só. O pai e o avô dormem no chão. Beleza, vou falar aqui com o menorzinho. Qual é? Pokémon tão legal. Ah, beleza. Falou, falou, falou. Aqui tem o Mart. Pip, pip. E aí, minha senhora? Deixa eu ver os preços. Tô aqui pra comprar. Pokéball tá 200. Olha, eu já posso comprar Pokébolas. Vou comprar umas 10 Pokébolas. Pra começar a montar o meu time. Ah, e veio o Premier Ball também. Então, eu acabei ganhando 11 Pokébolas. Eu tô com 10 poções. Tá ótimo. Não pode fazer mais nada por mim não, minha amiga. Menina que falou mão de coisa. Nunca tenho uma conversa que preste dentro do Mart, cara. Aqui. Vamos entrar aqui no Poké Center. Vou dar uma curada no Tint-Chart porque ele usou o Scratch. E aí, enfermeira Joy? Tá tão bonitinha. Tá parecida com a do anime, cara. Vocês assistem... Olha como é que tá ali. Vocês assistem um anime de Pokémon, cara? Deixa aí nos comentários. Quero saber de vocês. Eu sei de um ou outro... Eu sei de um ou outro inscrito aqui do canal que assiste o anime. Mas eu queria saber aí da maioria. Ah, isso aqui é do... Da conexão, né? Olha, isso aqui é uma coisa que realmente tinha nas outras versões. A gente não conectava direto. A gente tinha que entrar aqui. A gente tinha que entrar aqui. Deixa eu ver. Que tipo de treinador? Young. Genderman. Next. Idol Battle Grow. Daqui é como a gente quer parecer. Quando a gente foi entrar no... Antigamente, a gente... Pra poder conectar na internet no jogo. Batalhar, fazer troca. A gente tinha que entrar nessas salas aqui. E... Conectar cabo e tudo mais. Coisa que ao longo do tempo dos jogos... Isso foi sendo abandonado. Foi sendo deixado de lado. Porque não fazia mais. Não tinha necessidade. Beleza, a nossa primeira rota. Ih, a Dawn já tá ali, cara. Vai dizer que ela vai desafiar. O que que tu quer? Vamos ver. Minha mãe... Hã? Ah, eu acho que ela quer que eu vá falar com a minha mãe antes. Avisando que... Provavelmente avisando que eu vou sair em jornada Pokémon. Eu não li direito o que ela falou. Não me interessei pelo que ela falou ali. Mas vamos voltar aqui. É tão pertinho. Se eu soubesse, eu já tinha vindo aqui. Fala aí, mamã. Mamã. Tô saindo em jornada, mãe. Tô saindo em jornada, mãe. Beleza, ó. A mãe sempre vai rilar teu Pokémon. O que que houve? Ah, o professor te pediu, né? Beleza. Ó, me deu um guia. Um livro guia. Daí eu não preciso. Daqui é... É... Tipo um... Tipo um tutorialzinho, né? Se caso você tiver dúvida. Mas Pokémon é Pokémon, então... Você jogou um Pokémon. Você vai saber jogar todos os outros. Né? Da saga principal, é claro. E aí, quem é? Ih, a mãe do... A mãe do Aricado. Ah, meu pequeno... É claro que não, né? Caraca, o Aricado... Aí, Aricado, tu não foi nem em casa... Pra poder avisar pra tua mãe... Que tu ia sair, cara. Agora eu vou ter que entregar pro Aricado... O presente. Parcel. Conhecendo o meu garoto, ele já deve estar indo pra Jubilife City. Cuide do Aricado. Tchau, mãe. Tá esquecendo de um negócio importante. O quê? Vai me dar o boneco. Quer ver? Me deu minha boininha. Ficou maneirinha essa ceninha, hein? Ficou maneirinha essa ceninha mostrando a boina. Daqui é o clássico visual do nosso personagem. Agora sim. Agora a gente tá indo. Agora o que aparecer vai ser batalha. Dependendo do Pokémon, eu capturo, beleza? Dependendo do Pokémon. Agora sim a gente tá liberado. Qual é a Down? Nem eu não passando na frente dela, ela... Ah, ela já quer, né? Já quer, né? Vambora, Down. Ah, ela vai me mostrar como captura. Não, cara. Eu sou velho de Pokémon já, Down. Ela vai me ensinar a capturar Pokémon. Aí tu vai capturar esse Bidufe. Meu Deus, cara. Não precisa me ensinar. Eu já sei, cara. E não dá nem pra avançar. Vou ter que ficar assistindo ela capturando Pokémon. E ela nem vai usar esse Pokémon, pra falar a verdade. Nem vai usar. Agora, ó. O HP dele é preparar a Pokébola. Vai mostrar onde é que fica a Pokébola. Fica na bolsa. Você pode simplesmente... Já tá mostrando ali. Você vai ali e simplesmente aperta... Ela tem 25 Pokébolas, hein? Pode vir ali e apertar o X. Já tá na Pokébola. A Game Freak. Pelo menos isso é uma coisa legal. Eles botaram um atalho. Pra você poder tacar a Pokébola. Eu não lembro se na época... que Diamond Pearl tinham sido lançados. já tinha esse esquema de você tacar a Pokébola. Você não precisa... Acredito eu que não. Pra eles estarem ensinando dessa forma, não tinha. Mas, pô. Bem que eles podiam ter mudado. Ela me deu mais Pokébola ainda. Beleza. Beleza. Tchau. Eu achei que ela ia batalhar comigo. Eu não quero pegar a Biduf, então vou meter o pé daqui. Vambora. Nossa, primeira batalha Pokémon séria. Hum... Olha só. Vou pegar o Shinx. Porque eu gosto do Luxio. E a última... A última forma dele vai ser interessante. Toma aí, ó. Arranhadão na tua fuça. É um Pokémon elétrico. No segundo ginásio... Se for... Se for seguir a ordem lógica... No segundo ginásio, esse Pokémon já vai me ajudar. E é tudo fêmea, cara. Ah, ela me deu 20 Pokébolas. Toma. Tem uma parada que implementaram nos jogos mais recentes. Que é a capturada crítica. Você taca a Pokébola. E quando você tá tacando a Pokébola, ele já dá o sinal de que você capturou. Vai dar um nome, não. Beleza. Eu tô gravando em sequência, né? Então não tem como. Eu não vi o comentário de vocês. Temos aí o nosso primeiro Pokémonzinho, o Shinx. Tá ali zoado, zoado, zoado. É Shinxa? Ih, primeira batalha séria. Primeira batalha séria. Vambora, ó. E ele fala... Quando os treinadores... Quando dois treinadores cruzam olhares... Uma batalha Pokémon vai iniciar. Que isso, hein? Cara, a animação tá legal. O desenho tá legal. Tem batalha. Uma coisa ou outra. Esse fogo do Chinchá aí é que não me desce. Que parece que tá zoado, né? Parece que não é. Parece que é fake. Esse fogo no... Esse fogo aí atrás do Chinchá. Eu não posso trocar. Se eu ver que o negócio vai ficar muito feio... Eu... Eu uso uma poção? Hum... Eu já vou usar uma poção agora. Só pra deixar na moral. Vai recuperar o HP inteiro. Obviamente é... Ah, diminuiu meu ataque. Tá boa. Então, beleza. Às vezes é ruim você usar uma poção... E o... E o inimigo atacar logo em seguida. Ele é mais rápido porque é um Pokémon voador. Geralmente, Pokémon voadores tem... Caraca! Vou ter que dar um Lear nele. Pokémon voadores tem... Uma velocidade maior. Tem que dar um Lear nele pra poder dar uma equilibrada nas coisas. Eu não posso trocar pro Shinx. Porque, infelizmente, a vida dele tá baixa. Caraca! Ele usou Growl de novo! Vai Chinchá! Pega um crítico aí, ó! Boa! Mais um... Mais um é GG. Usou um Quick. Beleza! Se eu não uso aquela poção... Eu tinha deitado. Show! Tá aí! Pokémon ganhou experiência, ó! Level Up do Chinchá! Boa! Aprendi, hein, B? Agora sai da frente! Sai da frente! Ih! Ficou triste, né? Muito forte! Ganhei aí, ó! O legal aqui de batalhas Pokémon... É que você derrota os... Derrota os inimigos... E eles dropam dinheiros. Como eu tô pertinho aqui... Eu vou voltar pra dar aquela curada, né? Aquela curada de lei. E aí a gente continua. Só pra eu não ter que ficar gastando poção. E assim eu consigo usar o Shinx também. Porque o Shinx fica... Fica... Fica utilizável. Beleza! Espero te ver de novo. Não! Caraca! Ela já... Já tinha me dado já o... Tinha me dado adeus. Vambora, garoto! Vambora, Mini Master PA! Nossa Aventura Pokémon! Ih! Pokémon! Vamos ver quem é. Ó, um Starly. Starly, se eu não me engano... Acho que é a última evolução... É o Staraptor. Cara... E é fêmea? Cara, eu não vou capturar só porque é fêmea. Eu não vou capturar só porque é fêmea. Toma o Ember. Nossa, foi dando pra caraca! Caraca! Eu só não vou capturar porque é fêmea. Senão, cara, eu vou ter o... Eu vou ter o quê? Time feminista, cara? Time feminista? Só tem menina no grupo? Só apareceu Pokémon fêmea pra eu capturar, pô. Já subi de level. Todos dois. Boa. Shinx já perdeu... Ah! Toda é choque! Olha aí! Ah! O Ginásio... O Ginásio Aquático. Eu não sei... Eu não sei, galera. Se seria legal, tipo, estabelecer alguns desafios. Como? Eu só poder enfrentar a mesma quantidade de Pokémons que os treinadores do Ginásio. Os líderes do Ginásio. Tipo, se eles usarem dois... Hum! Que menina bonitinha! Se eles usarem dois, eu uso dois. Se eles usarem três, eu uso três Pokémon. Eu não sei se esse é um desafio legal. A galera aí que estiver assistindo a série, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Que eu devo fazer. Uma luta justa? Ou eu saio atropelando geral mesmo? Obviamente, level não vai ser levado em conta. Mas sim a quantidade de Pokémon. Porque líder de Ginásio sempre tem Pokémon muito forte. Vamos trocar. Vamos colocar a Shinx na... Ela vai colocar outro Bidoof. Vamos colocar a Shinx. Piu! Cara, o design dos Pokémons estão bonitos. O design dos Pokémons estão bonitos. Vai levar logo o Thundershock, ó. Piu! Deu um Grow. Não adianta que eu não vou usar ataque físico. Então... Pode dar esse Grow. Vou dar mais um Thundershockzinho. Boa lado. Piu! Deu outro Grow. Eu vou deixar o Shinx só pra poder treinar. É que aí o XP vai só pra ele. Boa. Level três. Até que vai ganhar uma boa quantidadezinha de XP. Pelo menos pra ele. Olha! Ah, tá. Ganhou. Foi o que ganhou mais. Level cinco. Boa. Derrotei. Ah, ficou tristinha. Me dá seu dinheiro. Give me the money. Give me the money. Pessoal, eu vou estar parando o episódio por aqui. Beleza? Já estamos aqui, ó. Na rota duzentos e dois. Beleza? Já capturamos dois Pokémons. Que é o Starly e também a Shinx. E deixa aí nos comentários... Não, não. A gente não capturou. Eu não capturei a Starly, não. Foi só o Shinx. Caraca, eu tô maluco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam do like. Deixa aí os comentários de vocês. Eu vou estar gostando muito de ler e saber a opinião de vocês a respeito dessa série. E a respeito também do nickname dos Pokémon. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.